Um crime que chamou a atenção não apenas do estado da Paraíba, mas também aqui do Rio Grande do Norte. Isso porque uma potiguar natural da cidade de Icaicó foi assassinada com 95 facadas na capital paraibana, na cidade de João Pessoa. O fato aconteceu na manhã do último sábado, dia 20 de março, em um apartamento localizado no bairro Valentino. A principal suspeita desse assassinato é a sua companheira. A vítima trata-se da pessoa de Gilmara Santos da Costa, mulher de 36 anos de idade. E a principal suspeita era a pessoa que era companheira dela, identificada como Marilene da Silva Ramos, de 45 anos de idade. Segundo informações de moradores que residiam no mesmo prédio que a Gilmara, relataram que a briga entre as duas era constante. E na manhã do último sábado foi que o fato acabou se consumando em uma morte. A equipe do IML esteve presente no apartamento da Gilmara, realizaram os procedimentos de perícia, conseguiram verificar que ela foi atingida com cerca de 95 facadas. No local também estavam a mãe da Gilmara e o sobrinho dela. Inclusive o IML conseguiu constatar que na verdade os dois, a mãe e o sobrinho, estavam dopados. A equipe do IML, também da polícia civil que estava no local, conseguiram verificar vários envelopes de medicamentos. É por isso que a companheira da Gilmara, a Marilene, é a principal suspeita. Isso porque residia com a Gilmara e inclusive o casal estava brigando naquele dia. E possivelmente a Marilene dopou tanto a mãe quanto o sobrinho da Gilmara. Nessa ocorrência, foi aí que depois que dopados os dois, ela teve a oportunidade de esfaquear a companheira. Ela é considerada agora como foragida da justiça. A equipe da polícia militar, da polícia civil, esteve realizando as diligências e até o presente momento a sua companheira, no caso a Marilene, não foi ainda localizada. Mas os procedimentos cabíveis pela justiça e pela polícia civil estão sendo realizados. Após ser necropsiado, o corpo da Gilmara, ali na cidade de João Pessoa, foi conduzido até aqui, o estado do Rio Grande do Norte, mais precisamente na cidade de Caicó, onde a vítima era natural. Lá, ela foi velada e sepultada posteriormente. A equipe da polícia civil vai ter então a incumbência de verificar os reais motivos para este assassinato brutal. Foram 95 facadas em desfavor da Gilmara. A sua companheira, a Marilene, é a principal suspeita. A equipe da polícia civil já declarou a mesma como foragida da justiça. No caso, a própria justiça declarou e a polícia civil é quem está fazendo as buscas. Apenas a polícia civil é quem está fazendo as buscas.